Tudo a gente quer que seja pra sempre, e esse conceito não existe. Porque nada é pra sempre, porque tudo muda, porque a folha cai. Se a folha cai, tem coisa mais divina que folha? Se folha cai e murcha e apodrece, e vira coisinha assim no chão, que vira plantinha, que vira coisa de novo. Se isso acontece, não faz o menor sentido a gente lutar pras coisas serem pra sempre. A gente tinha que lutar pras coisas serem gostosas enquanto elas estão sendo. Né?